Uou, olha só que dia incrível, tô fazendo uma boa ação pra sociedade, a gente vai trabalhar nessa Blitz aqui E aí, senhor policial, tudo certo com você? Tamo aqui pra ajudar, hein? E aí, amiga, aí, como é que você tá? Tá animada? Fala, minha amiga, tudo bem? Tô muito animada, principalmente hoje com a minha nova moto Caramba, olha só que moto linda, incrível, você comprou? Na verdade, ai amiga, não sei se eu posso comentar muito sobre o assunto É porque, então, um boss que eu amo saindo, é o tipo meu amante, sabe? Ele meio que me deu essa moto Nossa, amiga, me conta quem que é esse buff Eu só precisei dar pra ele um negocinho Oi, como assim? Ai, quem que te deu essa moto? Me conta, né, gente? Ai, amiga, ai amiga, sua querida, não posso O boss é muito grande Se eu te contar, você vai saber quem foi Ah, então deixa pra lá, então, né? Mas olha só, parabéns, que moto incrível, hein? Caraca Ai, obrigada, amiga, sem você eu não iria conseguir isso, literalmente Amiga, olha, coloca a sua moto ali e vamos trabalhar Chega de blá blá blá, né? É, vamos trabalhar, que o Jorginho tá fazendo sinais com a mão aqui, já que ele é surdo Ai, ai É verdade, eu falei com ele, ele nem responde Que grosso, né? A gente tá aqui pra ajudar Se passar alguém suspeito, a gente tem que parar Peraí, peraí, peraí Não, porquê, calma, porquê Ai, meu Deus, o que foi? Não, 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 bota a sua moto e encosta, senão você vai travar o trânsito, né, burra, Loura? Ai, não, olha, olha aquele cara, olha o que ele fez, eu vou atrás dele Não, não, para você, aí, mocinha, mocinha Ai, eu vou atrás dele Vamos, amiga, vou matar Ai, ai, meu Deus, peraí Ai, que danadinho Ai, ai, ai Ai, meu Deus, me solta, amiga Isso é um grande desastre, pera Vamos atrás dela, que confissão Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, seu amor Que maluco Ai, meu Deus, cuida tudo aí, seuージão Forra atrás dela, ela tá ali Nunca que vocês não me pegaram, garotas A gente vai ter que atirar em você Ai, não pode atirar Que eu sou a prova de balas Olha o que eu vou fazer Pode abrir a ordem de tudo Ai, ela é muito cura Ai, só para Garota, para Nunca Eu estou correndo, estou passando atrás dela Ai, pera Garota, para, senão eu vou ter que atirar, hein Cadê ela? Ela deve entrar com alguma coisa suspeita Ela está fugindo Amiga, ela está me atrando no tronco O que ela quer fazer com esse tronco? Eu não sei Cadê ela? Será que ela pegou um jet ski? Ai, meu Deus Ela está me atrando por trás Ela está me atrando por fogo Peguei ela, peguei ela Ela falou que ela pegou um jet ski A gente precisa fazer uma lancha também Entra aí, entra Ai, gente, nos altíssimos Ai, amiga Uau, pera, pera, pera Ai, pera aí Estou com olhada Anda, amiga Entra aí, amiga Você não perdeu Ela vai fugir Vai, vai, vai Acelera, acelera Alequina, para A gente vai atirar em você Em nome de Senhor Jesus Cristo, por favor Encosta O seu barco encosta Ai, ai Ai, eu não sei dirigir barco Pera, pera, pera Eu acho que a gente vai conseguir pegar ela Aqui, pera, pera Qual, porra? Aqui, garota Aqui Ei, garota Para agora Senão a gente Ih, já caiu É, a gente conseguiu Pera aí Vamos revistar ela Levanta Sua lacraia Levanta Eu não consigo levantar Mas que eu não peguei É, isso aí A gente conseguiu Hoje nós estamos em trigo Olha só Agora eu quero que você revista ela Para ver se ela não está com nada suspeito Ai, amiga Pode deixar eu ficar revistando ela O que aconteceu com o seu morro do caramba Isso Isso Vem, família Você deve estar aqui sentadinha Se levantou para quê? Ah, isso Achou alguma coisa suspeita, amiga? Eu achei uma coisa um pouco suspeita Não, não Olha só Que danadinha Olha só Eu acho Que ela vai ver o seu macer quadrado Estava dentro do bolso dela No bolso de trás da calça Olha, olha Para com isso, garotas A gente joga no mesmo time Empoderamento feminino Não, não, não Olha só, mulher-aranha Já vai ligando para a viatura Para a viatura Vim buscar essa miliante aqui Calma aí Que sargento benedito Eu não gostei dessa garota mesmo Vai lá na frente ligar para a viatura Liga logo Fique com ela Aqui, pode subir, vem Sobe esse morro Que a viatura está aqui em cima Vem Olha só Olha só Olha só Aquela lambisgoia lá Que você está vendo subindo Igual uma aranha A moto A moto que ela ganhou Foi de um verde grandão O seu namorado O quê? Como que você sabe disso? O que você está falando? Ah, eu sou A voz dos becos da cidade Eu sou a voz sombria Ela ganhou a moto do homem Do Hulk O quê? Do meu namorado Aham Ela não falou que era um grandão? Era ele Caraca Não, não, não Será que isso é verdade? Eu preciso de uma prova Como que você sabe de tudo isso? Ali aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Tá bom Você está muito brava Eu sei disso Por que o melhor amigo do Hulk O Coringa Contou tudo para mim Ah não Ela é uma amiga falsa e tópica Ah não acredito Olha aqui Aqui na volta Você não vai ser safada Por causa disso não Não vai descontar a mim não Garota Não, não, não A viatura já está vindo te buscar E você vai ter o que merece Tá bom Corna Aqui peguei a viatura Menina Está indo aí Amiga Ela colocou a minha viatura Agora o policial vai levar Embora você vai ter o que merece Tá sua danadinha Ai meu Deus do céu Tá bom O policial vai me levar Amiga Olha só Eu acho que eu estou cansada A gente poderia ir Sei lá Descansar Tomar um Sei lá Um suco natural O que você acha? Ai amiga Eu vou ter que pagar a propila Para o nosso chefe de novo Para ele liberar a gente No horário de trabalho Você é uma danadinha né Eu sei que você gosta De fazer essas coisas Vamos meter o pé daqui E ir lá tomar um suco natural Sorte que a gente mora no Brasil Ai meu Eu estou doida Para comer um sucão Para beber um suco natural De laranja Você gosta de suco verde? Ai eu amo verde Minha cor preferida amiga Ah Aqui eu rodei Fazendo suco aqui amiga Ai Eu não sou Eu quero ir para o lugar Amiga É verdade Que tem suco Tem mais ainda aqui amiga Para a gente Caraca Olha só isso Mano de bandido Olha só Amiga eu já cansei dessa blitz Vamos embora daqui Amiga me leva para andar Aqui eu vou te pegar um suquinho Amiga Amiga isso não é suco Para com isso Ai Ai tá Vamos ir então amiga Vamos Eu quero andar na sua moto nova né Você nem me contou direito Quem foi Cadê a minha moto? Ai meu Deus Cadê a sua moto? Cadê a sua moto? Caramba A gente tem que pegar ela na praia Vamos Vamos Mas olha Você sabe né A gente é muito amiga Você me conta tudo Da sua vida Me conta Quem foi que deu aquela moto Para você Ai aquela moto Calma aí Deixa eu tentar chamar ela aqui Pelo meu Sentido Aranha Simbala simbala e moto Brotei Plim Tá um pequeno Tá um pequeno Que coisa incrível amiga Cadê a moto? Cadê? 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 Ah tá aqui amiga Ótimo Não Caramba Agora vamos dar uma voltinha nela Vem Pode dirigir Vamos Ai amiga Eu não posso dizer Quem foi que me deu não amiga Foi um bofe muito grande Muito bom Lindo e verde Ah tudo bem Eu não vou tentar ficar sabendo mais não Mas olha Vamos parar ali Para a gente ver a paisagem Da praia sabe Descansar nessa Depois de a gente ter pegado essa alerquina Aí eu fiquei cansadinha Ai eu também Tô fingindo que não Ela nem te contou nada Tô fingindo que Ai Aqui Aqui tem uma praia aqui Para Para Ai Cuidado A gente vai cair na água Nossa caramba Essa moto é muito louca Tô te falando amiga A moto que Esse bofe me deu Ele é muito grande Muito bonito Por isso que a moto é tão boa Assim Caramba Vamos parar aqui agora Eu não posso dizer Que é porque ele é causado Ai Ah não amiga Tudo bem Eu não quero saber Mas olha Você sabe que isso é errado Ai mas desculpa Ai Toma Eu roubei o carro da polícia E eu tô aqui pra contar tudo Essa moto foi a Hulk Quem deu pra mulher aranha Vem aqui Sua falsa Sua traíra Você me enganou Você era minha amiga Sua falsa Sua tóxica Por que você fez isso por mim Eu te traz foto Eu tirei minha no Instagram E escolhi o meu story Ah é E você gostou bastante Dessa moto Olha só o que eu vou fazer com ela Vem aqui Vem aqui Amiga mas a moto já tá vindo doceana Agora Ah não Mas espera Eu vou destruir ela Não quero nem saber Ela vai explodir Ela vai explodir Mas amiga A moto tá aqui Ela tá aqui Ai meu Deus Espera Agora eu vou atirar nela Olha Pronto Você nunca mais vai usar ela Sua falsa Sua cretina Toma Toma Toma